Opa! É isso aí, cara. É, mas... Não é bom ter alguém ali já com a mãozinha dada pra você? Ó, entra por aqui, pela sala aqui, ó. A casa do vento, pra não entrar vento no atinho. É devagarzinho, hein? Pai, aí, ó. Vai ficar a mão pra trás. Mas, peraí, deixa eu abrir devagarzinho pra mim. Aí, ó, ó. Olha lá. Olha lá. Aqui a gente trabalha, pessoal. Todos os dias. Aqui, a Liv e o Júlio foram pra casa deles, por enquanto, porque o ato é pequenininho. A Natália tá dando um suporte. Eu...